A baseada do palco mais famoso da internet, sempre lançando, sempre ajudando a divulgar. Agradecer a Deus aí por esse espaço. Só quem vive do funk sabe a importância desse palco pro movimento. Agradecer ao amigo lá da Suíça que tá presente aí. Valeu da Suíça. E cultura funk, né, moleque? Temos orgulho de chamar um do cara que faz um barulho também aí. Roda de funk que tem muito isso. Às vezes o cara estoura a música, mas a imagem do MC não é conhecida. E nós estamos ali pra fazer esse papel. Com o maior orgulho que nós chamamos ele no palco mais famoso da internet. Ele mesmo, diretamente da Baixada, MC Robert. Esse é o Pique. Valeu Bobô, valeu Alexandre. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. DJ MV tá aí presente. MC Lipim, MC Fragança. MC Pivete. MC PR. A paz era de Caxias, tá aí presente, né, mano? Tamo junto. Esse é o Pique, ó. Música nova, hein? Conhecido em Caxias, entre os caras mais pica. Sou safado com várias mulheres na pista. Nós que é artista, nós que é artista. Nós que pega, joga dentro, mas o bonde não registra. Nós que é artista, nós que é artista. Nós que pega, joga dentro, Robertinho nunca registra. Nós que é artista, nós que é artista. Nós que pega, joga dentro, e o Bobô nunca registra. Todo dia a gente foge, todo dia a gente brinca. Depois de nove meses, é mais um menor na lista. Nós que é artista, nós que é artista. Nós que pega, joga dentro, e o Alexandre não registra. Nós que é artista, nós que é artista. Nós que pega, joga dentro, e o Bobô nunca registra. Olha só, vou falar. Eu sou pai de vários mesmo, não sou Dick Vigarista. Tu quis ficar comigo? Nós que é artista, nós que é artista. Nós que pega, joga dentro, o Alexandre não registra. Nós que é artista, nós que é artista. Nós que pega, joga dentro, e o Bobô... Aí, vou falar legal. Aí, Bobô, eu não sei se você tá ligado. Aí, Bobô, eu não sei se você tá ligado. Mas o Alexandre, lá em Caxias, ele tá procurado. Aí, vou falar. O Alexandre tá procurado. Tá famoso. Pai de vários. Com MC Robert. Esse é o clima. E o Alexandre deixou várias de barriga. E o Bobô deixou várias de barriga. DJ MV deixou várias de barriga. E o Fragancia deixou várias de barriga. Minha mãe dizia, bota camisinha. Mas sempre na onda, eu sempre me esquecia. E São Gonçalo deixou várias de barriga. E Caxias deixou várias de barriga. E Nova Iguaçu deixou várias de barriga. E na baixada, deixou várias de barriga. Minha mãe dizia, bota camisinha. Mas sempre na onda, eu sempre me esquecia. Minha mãe dizia, bota camisinha. Mas sempre na onda, eu sempre me esquecia. Oh caralho. Oh caralho. Não na primeira nem na segunda. Toda a vida eu falo isso. Toda a vida eu falo isso. É assim ó. Muita putaria. Peças gostosas filhada putinha. Muita putaria. Peças gostosas filhada putinha. Me joga checa aqui pra sateca. Jogando a checa na cara dos cria. Me joga checa aqui pra sateca. Jogando a checa na cara. Na vila ideal, na vila operária, no quartinho hoje, na mangueirinha Muita putaria, peças gostou da filha da putinha Porque aqui em São Gonçalo, pode ser que tem vara Muita putaria, peças gostou da filha da putinha Joga tcheca, que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Joga tcheca, que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Joga tcheca, que passa tcheca jogando a tcheca Você quer ser minha mulher, hoje você quer ser minha Na roda de funk é assim, ó Aí branquinha, te meta Aí moreninha, te meta Aí pretinha, te meta Hoje tu vem pra firma, tu vem pra firma Aí branquinha, tu vem pra firma Aí moreninha, tu vem pra firma Aí pretinha, tu vem pra Hoje tu vem pra Tranquilo, eu te dou o olho o papo Comigo não tem preconceito Então se liga na minha É por isso que o Robert fala Aí gordinha, te meta Aí magrinha, te meta Aí novinha, te meta Oi tu vem pra firma, tu vem pra firma Aí gordinha, tu vem pra firma Aí magrinha, tu vem pra firma Aí novinha, tu vem pra Oi tu vem pra Ela até gosta de um homem carinhoso Mas elas preferem o cara que pega gostoso Olha o que ela gosta Ela gosta que puxa o cabelo dela Gosta que bate na bunda dela Gosta que bota, que bota, que bota, que bota de quatro na bunda Ela gosta que puxa o cabelo dela Gosta que bate na bunda Ela gosta que bota, que bota, que bota, que bota de quatro Alexandre botando O Bobo vai botando O Fragança botando Que é danada, mano Que é isso? O PR botando O Pivete botando Que é danada, que é danada, mano Ela gosta que puxa o cabelo dela Gosta que bate na bunda dela Gosta que bota, que bota, que bota, que bota, que bota de quatro na bunda Ela gosta que puxa o cabelo dela Gosta que bate na bunda Ela gosta que bota, que bota, que bota, que bota Tudo que eu queria hoje Era uma mina diferente Tudo que eu queria hoje Era uma mina diferente Aquelas mina que vem de sainha Que senta gostoso e que acaba com a gente Aquelas mina que vem de sainha Que senta gostoso e que acaba com a gente Aquelas mina que vem de sainha Que senta gostoso e que acaba com a gente Caralho Que que é isso, hein? Caralho Que que é isso, hein? Caralho Que que é isso, hein? Ó, tudo que eu queria hoje era uma mina de perete Tudo que eu queria hoje era uma mina de perete Aquela mina que vem de sainha que senta gostoso e que acaba com a gente Aquela mina que vem de sainha que senta gostoso e que acaba com a gente Aquela mina que vem de sainha que senta gostoso e que acaba Paralho, que que é isso, hein? Paralho, que que é isso, hein? Caralho, que que é isso hein Ó, tranquilo, te dou-lhe o papo Eu não vou mudar de assunto Quem ama Jesus Cristo abre a boca e faz barulho Valeu Alexandre, valeu Bobô Roda de Funk Da Evolução A Revolução